Tá lindo, né, Scarra, Francesca? Mas dentro desse carro tem uma surpresa, Francisca, abro aqui. O que é que tu acha? E aí, minha querida? Tudo bom? Tudo. O que foi que tá tudo assim já? Nada. Ó. Tá lá legal. Ó, não começa não, viu? Tá lá legal. Começa não. Amiga quer, amiga, não. Não, amor, amiga, não tá não conhece os cabelos. Não é fácil arrancar o dela. Eita, que ba... Ó, o olho chega e brilha, ô, de Deus. O que é isso, Cat? Me conta essa história direito, que eu não tô sabendo. Que história? Você e Camila aí. É? Gente, é essa hora a gente veio para os casos. Essa é o cara aí, Zé, onde eu deixo todo o meu dinheiro que eu deixo. Uh!